Eu começo, deputado Marco Maia, que já se retirou, senador Cristóvão, agradecendo a vocês. Agradecendo a vocês a oportunidade de estarmos aqui, sorvendo, vivenciando, compartilhando o que representa para todas e todos nós a vida e a obra de Glênio Bianchetti. Agradeço a oportunidade de estarmos fazendo esse mergulho, esse mergulho em uma obra que não apenas expressa a força das cores e das sombras, mas é uma obra que pulsa, é uma obra que pulsa, é uma obra que fala, é uma obra que é viva, é viva e que representa uma percepção do mundo que se expressa de uma forma absolutamente intensa na vida de Glênio Bianchetti. Eu diria que a obra de Glênio Bianchetti expressa a sua própria história, a sua própria vida. Expressa essa vida de alguém que chega aqui em 1962 para construir a Universidade de Brasília Brasília que nascia inquieta, que nascia contestando uma cidade que alguns queriam que fosse apenas de tapetes e gabinetes, para mostrar que essa cidade tem dobras, tem curvas, que essa cidade tem cheiro, que essa cidade tem suor. Esta Universidade de Brasília, que contou com Glênio Bianchetti na sua fundação, ela vinha para se contrapor e para dizer que havia que se pular os muros da Universidade e havia que se fazer uma Universidade que dialogasse com a própria sociedade. E havia que se buscar a partir daí, com os pés no chão, nessa realidade concreta de um Brasil que ainda tem dificuldades de fazer o luto do colonialismo, da escravidão e da ditadura militar, mas que veja que esta Universidade tinha que ter esses pés montados e fincados nesta realidade, mas que deveria ter a possibilidade de se unificar e dialogar com o que era universal no desenvolvimento da arte, da cultura, no desenvolvimento da ciência. Por isso eu diria que Glênio Bianchetti, não à toa, veio compartilhar desta experiência de uma Universidade que nascia inquieta, uma Universidade que nascia com a rebeldia dos sábios e com a rebeldia daqueles que perseguem sempre a utopia que movimenta as nossas vidas. Mas Glênio Bianchetti saiu dessa Universidade em solidariedade àqueles que estavam sendo expulsos dela em função das botas e baionetas que ainda persistem de quando em quando, de uma forma metafórica e às vezes não tão metafórica na nossa contemporaneidade. Glênio Bianchetti rompeu e saiu com seis filhos, com seis filhos, abriu mão de estar na Universidade Brasília com uma renda fixa para fazer uma opção, uma opção em defesa da vida, que é o que se expressa na sua obra, uma decisão compartilhada com esta mulher, compartilhada com esta mulher onde se optou por seguir a trilha de se perseguir uma sociedade mais justa e onde coubessem todas e todos. Glênio Bianchetti transformou a sua vida numa resistência, numa resistência àqueles que queriam calar a voz de um Brasil que buscava se erguer, àqueles que buscavam cindir, cessear e cercar a liberdade. E liberdade é alimento imprescindível da nossa humanidade. Sem liberdade a nossa humanidade definha. Glênio Bianchetti foi um defensor da liberdade nas mais variadas expressões da sua própria vida e da sua própria obra. Por isso, venho aqui para dizer obrigado, deputado Marco Maia, obrigado, senador Cristóvão Buarque, por nos possibilitar vivenciar essa estética da vida, a estética da vida, uma obra que te organiza para a vida, uma obra que te coloca em movimento, uma obra que faz a gente ter noção de que a nossa condição humana tem o exercício peculiar e se alimenta dele, inclusive, de dialogar com o infinito. É a obra de Glênio Bianchetti. Mas, para além da sua obra, é a sua vida que se concentra e se traduz nesta própria obra. É esse compartilhar com a sua companheira as opções sempre trilhadas na defesa de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Por isso, por isso, por tudo que representa Glênio Bianchetti para nós, para nós que somos de Brasília, para nós que temos a exata noção do que esta cidade constrói do ponto de vista da sua percepção de uma vida mais intensa e mais viva. Nós estamos aqui para dizer a cada familiar de Glênio Bianchetti, a cada familiar, que bom que nós tivemos a oportunidade de tê-lo aqui nesta cidade, nesta cidade que, diferente de outras cidades, não foi construída a partir da extensão de uma grande propriedade, foi construída pelas mãos de brasileiros e brasileiras que vieram de todos os lugares do mundo para, sob o céu sólido que nos protege, transformar o barro vermelho na capital da esperança. Por isso, talvez Brasília tenha atraído uma pessoa como Glênio Bianchetti, que veio aqui para reafirmar essa Brasília viva, para reafirmar essa ode à própria vida humana e à nossa condição humana que, teimosamente, precisa de se sentir sujeito da sua própria vida e se sentir livre para não definhar. Encerro, portanto, senador Cristóvão, fazendo minhas homenagens muito especiais à Ilema, que aqui representa o que significa este homem para cada uma e cada um de nós. O que representa, e por isso, tem uma noção exata de que tem razão o Rubem Alves quando diz que tem pessoas que são imortais, tem pessoas que são imortais, porque ficam na nossa percepção do mundo, ficam na forma como nós nos posicionamos e construímos essa condição de faltante e querente que o ser humano tem. Tem pessoas como Glênio Bianchetti, que tem um pacto com a imortalidade, porque ficam na forma como aprendemos a ver o mundo e na forma como aprendemos a absorver o seu próprio exemplo. E, nesse sentido, me calo e dou voz a Milton Pereira mais uma vez, quando diz, na ocasião da passagem de Glênio Bianchetti, com a sua morte, Brasília pede o silêncio de todos, pede o silêncio de todos para que possamos, digo eu, fazer pulsar a alegria do seu exemplo e da sua obra. E diz, e diz a Milton Pereira, morreu a mão do arco-íris, Glênio Bianchetti. A dignidade do traço e do talento leva consigo as alvoradas que não pode pintar. E eu digo, continuamos pintando as alvoradas que pintou com a sua vida e com a sua obra, Glênio Bianchetti, que viva sempre dentro de nós e em cada exercício em defesa da vida e em cada exercício em defesa da justiça e da igualdade. Muito obrigada.